Oi pessoal, aqui é a Dra. Ludmilla do Colégio Poli10 e eu vim falar com você que fez o que seja, mas infelizmente reprovou em uma outra matéria, ou matemática, ou português, ou redação, infelizmente não conseguiu finalizar, pegar o certificado total, que você pode estar finalizando com a gente, dependendo da sua matéria, conseguir o seu certificado no tempo mínimo de 30 dias. Para mais informações fale com a gente via WhatsApp, ou também pode falar com a gente por telefone, ligar aqui no colégio, a gente passa todas as informações para vocês, e vem aqui, eu acho que é o seu certificado reconhecido e credenciado pelo MEC, em até 30 dias, certinho? E você também, tá, que tem o terceiro ano já, no ensino médio, no tempo regular, e ficou de dependência, progressão, em uma ou outra disciplina, a gente também consegue, tá, emitir o seu certificado aí, no tempo mínimo de 30 dias, né, para você finalizar essa disciplina que você ficou devendo. Entre em contato com a gente também, a gente também consegue te ajudar, pessoal, aguardo vocês. Obrigado. Obrigado.